Fala galerinha, Thiago Alves na área, trazendo uma novidade sensacional para todos vocês. Agora aqui no Brasil, vocês encontram a linha completa de acessórios da Colibri, exatamente. Então são midores, cinzeiros, cortadores de mesa, guilhotina, corte reto e corte em V também, furadores que tem um estilo bem bacana e combina com vários itens da linha da Colibri. Maçaricos também, temos opções bem legais para vocês, então agora não tem mais desculpa para você não ter nenhum item da Colibri aí na sua casa. Inclusive aqui eu tenho em mãos esse belíssimo midor, todo em cedro maciço, para você que quer guardar o seu charuto com estilo, é claro, dá só uma olhada. Tem essa opção para uma maior capacidade e tem esse aqui também, que é um pouco menor, mas sem perder esse estilo que só a Colibri traz para vocês aqui no Brasil. Então você deve estar se perguntando, mas Thiago, onde que eu consigo encontrar? Calma meu querido e minha querida! Está aparecendo aí na tela, você encontra eles aqui no Brasil em dois lugares. Charutes to Go, está aparecendo aí o Instagram deles para vocês entrarem em contato e também a Pipe Smoking 360, também está aparecendo no Instagram para vocês entrarem em contato e ter mais informações. Então agora chegou a hora de você ter aí na sua casa todos esses itens da Colibri, que são itens de extrema qualidade. Essa marca que é super renomada, agora presente aqui no Brasil também. Então entre em contato, tanto com a Charutes to Go, quanto com a Pipe Smoking 360, para você ter mais informações. Certo? Inclusive eu já tenho o meu aqui, que eu gosto muito, que já tem a guirotina e o cortador em V no mesmo equipamento. Então esse aqui já é meu, corre lá e garante o seu também, certo? Um beijo desse gordo que vos fala e em breve voltaremos com mais novidades. Tchau! Fala galerinha do canal da Cigar019, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo hoje bem especial, porque nós vamos acompanhar um evento aqui na Casa Mordó, aqui em São Paulo. Está um frio para cada um, mas ó, máscara na mão, porque o momento ainda pede. Quer acompanhar? Quer saber como que vai ser esse evento? Fica ligado nesse vídeo que nós vamos mostrar tudo para vocês. Até convidado internacional vai ter. Então se liga aí, sente em sua poltrona e vem com a gente, que hoje o vídeo está sensacional. Bora lá! Fica ligada! Fica ligada! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que você gostou de fazer é que você gostou de fazer o que você gostou de fazer? Growing up in the Dominican Republic, it was all about basketball. I'd been playing basketball since I was 10 years old. And it was my life. It was all I wanted to do. All I wanted to do was go to the court, play ball. What was interesting before, as I was applying for, you know, opportunities and jobs while doing my MBA, NASA was recruiting at the University of Puerto Rico. And there were 400 plus candidates, people applying from all sorts of backgrounds. And they were looking for two positions. One was a engineer position in Cape Canaveral. And another one was a management analyst position in D.C. And so when I had the opportunity to basically to apply, I went through about six, seven different interview process. I did roughly about two trips to basically meet with the people who were going to be the selecting officials for this position. So I had to do a lot of writing, a lot of information. There was a lot of background checks. And I was lucky enough to be one of those 400 people that was elected for this position at NASA back in 2004. And I got a message from a good friend of mine that forwarded me the Stanford address by Steve Jobs. And he said, and in the Stanford address, I saw something that connected incredibly with me. And it was, he said that the only way to do great work is to love what you do. I started trying to find out what was that one thing that I absolutely 100% loved. And the one thing that I've been doing since I was 17 years old is smoking cigars. The moment we launched Fratello was July 2013. Coming into a trade show like that, you're thinking, well, there's thousands of cigar shops. I produce well over 30,000 cigars at my first production. So I did a lot of research, obviously. Coming from an agency like NASA, where we do research and development, that was my one thing. So I started reading every publication I could get my hands on. I started reading books. I started traveling to Nicaragua, Dominican Republic, Honduras, just doing research and trying to find out as much information as I possibly could about something that I knew nothing about. I just knew I love smoking cigars, but everything about the process, everything about the people, everything about the tobacco, everything about the agriculture aspect of tobacco is something that I had no idea what it was all about. But at least I did my research, I did my business plan, and I started the business in 2013. There is one thing that makes my day every single day is every day I wake up or I open up social media or open up a website or see someone smoking my cigar. That gentleman or that lady is giving us an hour, an hour and a half of their lives. They spend their money to basically try something that we worked so hard to do. And so for me, the pleasure that that brings me and the level of happiness and pride is unmeasured. I thought about like, you know, complete industry takeover. I thought about, you know, I want my cigars and as many points of sales, but that's not, that's not what, that's not what it's all about for me. I, I would love to have my daughter walk around 30 years from now and bump into someone on the street, smoking a cigar, remind herself that her father did the exact same thing and he enjoys it. Hopefully still does by that time. But that the cigar that he or she is smoking is a Fratello and that she feels pride that, that we built something, that we built something great, something that, that will bring either joy or relaxation to a large number of people and that it translates into pride for her and for my son in the future. Thank you very much. Saludos a todos. Gracias por todas las atenciones y las preguntas anoche en nuestro evento en Casa Murdoch. Soy Omar de Frías, el dueño de la marca Fratello. Espero que la sigan disfrutando. Y en un futuro nos juntaremos nuevamente para disfrutar una buena cachaza con un buen Fratello. Bendiciones. Buenas tardes a todos. Meu nome é Jack. Eu frequento a Casa Murdoch há mais de 4 anos. Uma casa espetacular. E com os eventos que se colocam para nós, charoteiros, apreciadores de bebidas que são maravilhosos. Principalmente acompanhado de marcas interessantíssimas. E olha, venham, prestidiem e protocolo total de higiene. Abraço a todos. Calma, calma, calma diretor. Recadinho bem rápido. Para você que está aí em casa ou no seu trabalho assistindo o vídeo e não tem onde levar seus charutos para qualquer lugar que você vá, seus problemas acabaram. Então, temos aqui, ó, esta case maravilhosa, desenvolvida pela La Casa 1973, uma tabacaria lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A case é inteirinha de couro, o acabamento dela é primoroso. Dentro você vai colocar seu maçarico, seu cortador, charutos, dependendo da bitola, até quatro charutos. Tem lugar para colocar dinheiro. Então, você precisa só dela para você levar seus charutos, seus documentos para qualquer lugar que você vá. Na descrição desse vídeo, está o endereço do Instagram para você entrar em contato direto com eles e saber mais informações. E para você que quer a sua personalizada com o logo da Cigar019, também tem essa possibilidade. Então, entra já em contato pelo Instagram deles, que o Luiz responde para vocês rapidinho com mais informações. Beleza? Agora sim, diretor, continue o vídeo. Eu olho exatamente para cá. Exatamente aqui, nessa câmera aqui. Em cima da objetiva, no meio da objetiva. Aqui, bem aqui no centro. Eu não vou colocar meu dedo mais perto, porque eu vou sujar a lente, está vendo? Tudo isso que você está falando já vai entrar no vídeo. Ele pêbezinho, né? Então, põe colorido aí, diretor. Pessoal, hoje estamos com mais um evento aqui na Casa Mordoc, seguindo todos os protocolos aí em relação à Covid-19, tomando os cuidados aí para a sua presença aqui com toda a segurança. Esse é o nosso padrão no dia a dia aí, para que você venha aqui tranquilo. E hoje nós estamos fazendo esse evento para a apresentação dos charutos Fratello, que já chegaram aqui há alguns dias. Nós estamos fazendo uma degustação com três opções da linha Fratello e sugerindo uma harmonização com o Chivas 18 nesse evento. A linha Fratello, ela é interessante, que você tem blends feitos na Nicarágua e tem um dos blends, que é a linha Ouro, feita na República Dominicana. E por duas tabacalheiras importantíssimas, de muita tradição, de muita história e tradição em fazer charutos de excelência. Na República Dominicana, a La Aurora e as outras linhas do Fratello, feitas pela Arroia de Nicarágua, na Nicarágua. Então, essas linhas chegaram aqui na Mordoc. Independente de você ter poder participar do evento ou já ter participado, fica o convite para você vir conhecer e degustar os Fratellos aqui com a gente. Casa Mordoc, muita gente já deve ter ouvido falar. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo já esteve aqui conosco. Mas eu faço um convite especial para você que ainda não conhece a nossa casa, para que venha conhecer. Nós estamos localizados aqui em Moema, na cidade de São Paulo. O nosso lounge é um lounge que acomoda aproximadamente 40 pessoas. Nós temos um umidor completo com charutos brasileiros, charutos cubanos, charutos da Nicarágua, Dominicana, Honduras, Costa Rica. Então, é um lounge muito confortável. Nós temos um serviço de bar, temos uma carta de vinhos de bastante qualidade para você degustar com o seu charuto. Reforço para que você venha aqui nos conhecer e desfrutar desse ambiente sensacional. Além dessa área do lounge que nós temos, você pode também se associar e desfrutar de alguns benefícios exclusivos. Você pode frequentar a Casa Mordoc sem ser associado. Mas se você quiser, a gente tem esse benefício da associação, onde você vai desfrutar de descontos, vantagens exclusivas, produtos exclusivos, ações exclusivas, desconto em eventos. Então, venha conhecer, solicite informações também, se você quiser, do nosso sistema de clube. Nosso endereço está aparecendo aí para você também, para você que não conhece. Reforçando, nós estamos em São Paulo, no bairro de Moema. Super tranquilo, super fácil de chegar aqui. E gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal da ZERO19, que se inscreva. Ativa o sininho também para você receber as notificações e desfrutar do conteúdo do canal da ZERO19. Tem muita coisa bacana, muita entrevista, muito lançamento, muito unboxing. Então, desfruta desse conteúdo que você vai adquirir bastante conhecimento também através do canal da ZERO19. Então, gostaria de agradecer esse contato com vocês, reforçar o convite para vir aqui e deixar um abraço sensacional, não desse gordo, mas desse magro que vos fala e espera vocês por aqui. Grande abraço para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho